Infecção e doenças infecciosas Infecção e doenças infecciosas foi o tema da conferência ocorrida este sábado no Centro de Ciência do Café, em Campo Maior. Para o Ministério da Saúde é de suma importância a discussão em torno desta matéria. Doenças infecciosas hoje em dia apresentam novas formas, e talvez até mais severas e mais complexas e mais perigosas para a vida das pessoas, que são as infecções oportunistas provocadas por vírus, como o HIV e outras situações que periodicamente vamos tendo. O grupo Delta Cafés foi o anfitrião desta conferência. Atitudes como esta convenção aqui, que já não é a primeira e há de ser outras mais de santo que seguirem, só trazem de facto mais valias ao nosso interior, e por isso dá-me uma satisfação enorme estar aqui neste trabalho, porque é um trabalho que é uma equipe que já vem de anos e anos fazendo este trabalho pelo Lisboa, e nós conseguimos arrancá-los até Campo Maior. O grupo é pioneiro no desenvolvimento do projeto Delta Saúde. É uma medida preventiva nas doenças cardiovasculares, junto de 600 trabalhadores da Nova Delta, com o apoio do Serviço de Genética Egas Moniz. Determinar os riscos que os nossos colaboradores possam ter de vir a ter um infarto miocárdio ou uma trombose. Análises genéticas e depois implica todo um estudo alimentar, físico. Cerca de uma centena de participantes, entre os quais especialistas na área, debateram as doenças infecciosas. Numa reunião que acho eu que é única, ou pelo menos pretende-se que seja a primeira de muitas únicas, no sentido de trazer uma reunião médica para fora dos grandes centros, neste caso para fora da Faculdade de Medicina e para fora de Lisboa. A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa deu apoio científico a esta conferência. A Filipe de Escolha do Cidadão. A Filipe de Escolha do Cidadão. Obrigado.